Espaço, Tempo, Hora. Letra e Melodia, autor Celso de Paiva Neves. Criação, 22 de 5 de 2015. Música inédita. Tudo no espaço-tempo muda de repente A cada segundo, a cada minuto, muda o coração e a mente Tudo no mundo pode mudar de repente Tudo no mundo pode mudar de repente Tudo que a gente sente Tudo pode mudar de repente Tudo pode mudar de repente Espaço, Tempo, Hora. Muda tudo agora Espaço, Tempo, Hora. Muda tudo agora Enquanto você não vem O meu coração Não vê a hora Espaço, Tempo, Hora. Quero viver tudo agora Espaço, Tempo, Hora. Quero viver tudo agora Não deixa nada pra depois Eu quero viver tudo agora Com você Eu quero viver tudo agora Nesse espaço, nesse tempo E nesta hora Espaço, Tempo, Hora. Muda tudo agora Espaço, Tempo, Hora. Muda tudo agora Hoje você não vem Hoje você me diz sim Amanhã Pode dizer não Não deixa nada pra depois Não deixa nada pra depois Eu quero viver tudo agora Enquanto o amor toma conta De nós dois Eu quero viver tudo agora Nesse espaço, nesse tempo E nesta hora Espaço, Tempo, Hora. Para tudo agora Espaço, Tempo, Hora. Para tudo agora Não deixa nada pra depois Não deixa nada pra depois Viva tudo agora Enquanto o amor toma conta De mim e de você Eu quero viver tudo agora Não deixa nada pra depois Agora que o amor tomou conta De nós dois Espaço, Tempo, Hora. Para tudo agora Espaço, Tempo, Hora. Para tudo agora A cada minuto, A cada instante Se o amor não for constante A gente pode ficar tão distante Eu vou fazer parar o tempo Eu vou fazer parar o tempo Pra viver cada momento Desse amor Agora que ele tomou conta Do meu e do seu coração Eu quero viver esse amor Eu quero viver esse amor Com você Espaço, Tempo, Hora. Para tudo agora Espaço, Tempo, Hora. Para tudo agora Não deixa nada pra depois Não deixa nada pra depois O mundo agora é só de nós dois Não deixa nada pra depois Não deixa nada pra depois O mundo agora é só de nós dois Espaço, Tempo, Hora. Para tudo agora Espaço, Tempo, Hora. Para tudo agora O mundo agora é só de nós dois Espaço, Tempo, Hora. Para tudo agora Espaço, Tempo, Hora. Letra e Melodia Autor Celso de Paiva Neves Criação 22 de 5 de 2015